e fala galera do canal vida nativa e aí tudo bom com vocês é você ainda que não é inscrito em nosso canal tá vai chegando agora aí caiu por acaso aqui caiu de paraquedas pronto já vai deixando um like aí se inscrevendo faça parte aí do nosso canal aí tá aí galera vou trazendo uma novidade aí para muitos é novidade que assim como para mim foi que eu não conhecia hoje para mim é novidade aí esse aqui é os pés de mangabeira aqui no arquipélago de entre boipé batinharé não sei exatamente aqui essa área que sou novo aqui na localidade aí vários pés de mangabeira aí ó agora vou mostrar o fruto aqui o fruto que é a mangaba ela tá verde mas eu vou tá mostrando aí ó ó ela não tá em safra não galera tivesse em safra aqui esse chão tava é cheio muito cheio bom então galera é isso aí ó que beleza isso aqui tudo plano aí tudo que é lugar tem pé de mangabeira tudo aqui é pé de mangabeira ó é muito bacana galera eu não conhecia essa planta não os pés dela não só sei que a roupa dela é uma maravilha que nunca provou o show de bola é isso aí galera mais um vídeo aí